Olá, o meu nome é Rodrigo, sou animador de rádio, sou apresentador, passo o dia em reuniões e videochamadas, mas graças à bateria de longa duração do meu Galaxy Z Fold 4 que tem... Olá, olá, eu sou o Rodrigo, peço desculpa se o avô atrasou se eu só consegui chegar mesmo agora. Rodrigo, bonito nome, mas bom, como eu estava a dizer, graças à bateria do meu Galaxy Z Fold 4 porque posso estar a utilizá-lo durante horas e horas seguidas sem interrupções. Bonita escolha de palavra esta, gostaste? Bom, se queres falar de coisas bonitas, deixa-me falar da câmera e do ecrã gigante onde podes ver as fotos com grande qualidade e detalhe. Pergunte-lhe a ele se não é verdade. Bom, eu vejo que tu usas muito o Z Fold 4 para as tuas viagens, fotografias, eu, é mais para as reuniões, este ecrã multitasking dá imenso jeito e esta S Pen é super confortável para escrever no ecrã. Já para não falar que eu deixei de viajar com o computador com este ecrã gigante, já não preciso, isto serve perfeitamente. A sério, já vais viajar outra vez? A sério, e tu outra entrevista? Vamos ter-vos a organizar.